O que é a maçonaria? Uma alerta quanto à igreja acerca da maçonaria, ele invista eu cursar o 33º grau, fazer parte como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil e também exercer a função da Guarda dos Cheiros por mais de dez anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Hoje eu presido a missão evangélica do Dr. András do Livro, sou presidente também da Lívia, antes de formação das comunidades árabes do estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus, inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico, eu não negocio com o diabo, eu não negocio com o pastor, que é maçom. Mas o que eu vou fazer? Que tipo de contribuição eu posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçãs? O que eu posso fazer? Vocês queriam dizer, meus irmãos, antes de 1995, eu já estava pastor há dez anos, e durante dez anos eu participei da Igreja do Senhor Jesus mas indevidamente eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor, pregava o evangelho de salvação, e não era salvo, muito menos o Filho de Deus, porque eu fui um agente de Satanás, mas saia de muita gente. A grande parte, hoje, da necessidade efetiva da Igreja, é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta acusá-lo de forma bastante eficaz, só que não contava quem lê é Deus. Jesus é verdadeiramente homem, e Ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás mostra a Igreja contemporânea. Aí mostra lá na Igreja, seu Bispo Edir Marcelo Bezerra. Mostra lá, o Pastor Doutor, Fausto Aguilar Vasconcelos. Mostra o Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Hélio Bezerra da Costa. Mostra a Dinastia Malafaia. Mostra o que fizeram com o Darcy do Silete, por que não aceitou os princípios maçônicos, por que no período que estive na maçonaria foi muito bem tratado, e até hoje sou respeitado por alguns, e a prova é que até me convido ainda hoje. Como o Sr. Neymel Kessler, Arthur Barros, Isaías de Sola Maciel, o dono da Igreja. Instituí-la no Brasil. Cuidado, meu irmão, se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio de bíblia, e está com raciocínio cautelizado, mas Satanás disse isso ao Sr. Jesus, se prostraram em adorares, tirarei o rio. E a Igreja Contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no Salmo brasileiro. Adão de Oliveira, Francisco Silva, o deputado, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fazia a caravana do amor, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas vocês sabem com o que eu estou falando. ...por da Marina, e esses donos das rádios, todas evangélicas em Salmo brasileiro, todos eles que vocês imaginarem, tudo que existe na imprensa evangélica, quer seja escrita, falada, televisada e radiofônica, é de predominância de maçãs, eles mandam na igreja. Aí você vai falar assim, mas como Deus permitiu isso? Ora, como permitiu a minha desobediência desses donos, uma vez que o Marcos, ele era presbífero da Assembleia de Deus de Madureira, na igreja do lado do pastor Ávido, filho do Manuel Ferreira, em lugar onde Lérgio Souza Marcel anda. Ele, inclusive, o Lérgio Souza Marcel, que era o meu grande mestre, não só o servia, como era sustentado por Lérgio Souza Marcel, todo o mesmo, e repassado a 42 mil reais. Estou espantado com esse valor, era exatamente o que você vai dizer, em 1995. Nós estamos em 2001, né? Estava só e ferido no bom lugar, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, O anseano secou, Não há estrelas no céu, As andorinhas não voam mais, Se isto não for amor, E agora? Como é que a igreja se desce? Como é que você, como servo de Deus, vai identificar se ele é maçom ou não? Se nas leis maçones, ele tem que levar até a morte, se for perguntado quem vem. Como é que você se desce? Existe um maçom, da igreja que Cristo vive, Presidente velho, o doutor Miguel Ângelo, me doutor não, ele se procurava apóstolo, né? Um homem que é muito amado pela obra de maçom, ele prega que nós estamos na graça, nos salamários, todos os cantores evangélicos que têm um sucesso no estrelar, são maçons. Todos os pastores evangélicos têm igrejas com mais de 5 mil membros, e que ganham fortunas, e que até depreciam a obra no banco, e todos vocês que têm chamado de pastores, não se mudam, não. Esses homens não vão fazer vocês pastores, não. Porque se eles o fizerem desta maneira, eles têm que ir deixar o ministério. O desejo no meu coração é que o doutor Fausto Aguas consiga, repense seus valores, que o pastor José Santos, o pastor Silas Moura faz, e também a gente vai conversar com as mulheres. O doutor Paulo Zé Vabrigo, o doutor Paul José Santos Brilho, o doutor Marcelo Cunha. Vocês sabem porque que eles estão batendo o nome de mim e as manhã? Esse pastor vai lá pra casa com homossexuais. Queria e minha irmã e ele eu sou eu arrecadado pra uma sonaria. E todo mês mandava quase em torno de 18 mil ou 19 mil dólares para a ordem. Deixou de dar a excluída da igreja e ele corre a volta do governo para fazer esses casamentos, que é a forma que ele tem de sobrevivir. Mas é muito simples, é porque a maçonaria amassou ele e é a forma que ele tem e não tem a coragem que eu tenho de se posicionar. Se o pastor Fanini é maçom, o pastor Fanini é andrão-mestre. E outra coisa, vai ser o líder mundial da igreja batista. Cuidado que ele não é maçom, vai ser amassado e ele está em aliança, ele está em aliança com o bispo Edir Macedo. O bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais bateu nele. Nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aduno porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante, o legislativo federal em Brasília, é maçom. Mas na Assembleia de Deus tem maçom? O presidente da conversão é maçom, o bispo Edir Macedo e o bispo Edirado acorda. Mas eu vejo que eles vão, na minha cara, falar que eu não sou nada. Lógico que eu não vou fazer isso. Eu quero alcançá-los pelo Espírito Santo de Deus. E agora eu também quero dizer uma coisa a vocês. Se fizerem uma representação contra a minha pessoa na justiça, eu boto a boca no trombone mesmo. Não vou falar só de maçonaria. Vou falar da caixa 2 da igreja. E o Macedo foi preso e disse que a prisão dele era perseguição religiosa e conseguiu mobilizar os vampiros da Assembleia de Deus, como Manoel Ferreira, como Silas Malafaia e outros indivíduos mais, a troco de dinheiro ou de promessa de aparecerem na Record. Eles enganem quem eles quiserem, mas a mim não. E a prova disso é que eu já chamei o Silas na minha sala, já disse a ele tudo isso. O Silas, o Heraldo, lembra? O pessoal da Vinde lembra do tempo em que eu ia fazer declarações sobre a EVB em relação à IURD? E ele chegava lá com Jabes Alencar, pra me implorar pra eu não fazer a declaração, me contava 20 coisas a mais e piores e dizia o seguinte, mas não faz não, porque eu ganho 40 mil dólares por mês da IURD. Se você falar, eu vou ter que ir pro 25ª hora amanhã falar mal de você. Eu não quero, porque eu sei que você está falando a verdade. Pra ninguém dizer que não teve acesso a isso, pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. E o senhor tem algum documento pra dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro, entreguei pros irmãos copiarem, aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Pra mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio, com o Fanino, com o Fausta Guerra de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia, com o Guilhermino Cunha, com o José Hélio Bezerra, o presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Ameaçado de morte, não foi pelo Beira-Mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Pô, para com isso. Agora, o que tem isso a ver com o cristianismo, com o cristão? Meu Deus do céu! Olha, as nossas... Cadê a câmera? Eu quero falar aqui direto pra câmera. Olha, as nossas lideranças evangélicas, o povo evangélico, tá sabendo quem tá lá dentro. Vocês vão se pronunciar logo. Vocês sabem que tá escrito lá pra vocês. Ó, Senhor, eu fundei a religião. Eu expulsei demônio, eu curei ferro. Deus vai dizer pra vocês, olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês sabem que os bodes serão colocados à esquerda. Eles vão ser jogados no inferno. Não tem... A palavra de Deus é clara. Não vem com conversa fiada, dizer que não sabe, que lá o diabo se transfigura e figura de pessoa. Se você trouxer um satanista aqui a entrevistar, ele vai dizer que o diabo dá dinheiro pra ele, que curou ele diversas doenças. Por quê? Isso é poder oculto. Nós estamos discutindo. Isso existe. O anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Isso é impunidade, isso é injustiça. Olha aqui do lado o convite da Cúpulos Clã pra uma noite evangelística. Forças ocultas vinham atuando, meu irmão. Isso aqui é um cartaz antiguíssimo que eu achei no museu da Cúpulos Clã. Olha aqui, em inglês. É, grande encontro da Cúpulos Clã, é nessa terça-feira à noite. Por que os cavaleiros da Cúpulos Clã? Pelo evangelista Homer Kelly, entusiasta, comunidade, cantores, comunidade, dos livros evangélicos, bonitos números musicais. O Cúpulos Clã patrocinando o evangelho, meu irmão, matando os negros, fazendo tudo isso. É a mesma coisa que a maçonaria faz hoje. Faz tudo o que Hitler faz. É o mesmo sentimento do anticristo. Se você quiser saber, conhecer um pouco mais do anticristo, você estuda a vida do Hitler. Pra ninguém dizer que não teve acesso a isso, pode reproduzir de montão. As TVs estão ensinando abobrinha pro povo. O senhor tem algum documento pra dizer que tem liderança evangélica envolvida com maçonaria? Sim, sim. No dia 18 de outubro de 2001, um ano depois que fui levar pro hospício como doido, o Stefa Saad. Eu distribuí 3.500 livros, maçonaria e fé cristã, de John Scott Horrell. É, eu sei. Da mão do cristão. E um desses livros caiu na mão do pastor Saad. Ele saiu da maçonaria em 95. Em 2005, eu fiz o primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel. Este. O primeiro encontro com o pastor Paulo Pimentel, de ex-maçom, no apartamento de 2 quartos, lá na Tijuca, que os irmãos me conheceram. Isso que é intrepidez e ousadia. Um homem sozinho, pequeno, nós fizemos. E o Saad esteve lá, pastor. Ele saiu da maçonaria e me entregou. Ameaçado de morte. Não foi pelo beira-mar, não. Ameaçado de morte por pastores. Ele me procurou, eles estão querendo me matar. Eu socorri, como já socorri vários pastores. Aí, o Stefa Saad sentou no sofá assim, grava o que eu vou falar agora. 42 minutos. Ele faz uma oração, tá aqui, tá distribuído. Entreguei pros irmãos copiarem. Aí ele cita o nome de todas as lideranças evangélicas na maçonaria. Pra mim, eu falei, mas por que você não foi abrir com o Bispo Macedo? Por que você não foi abrir com o Caio Fábio? Com o Fanini, com o Fausto Aguiar de Vasconcelos? Por que você não foi abrir com o Silas Malafaia? Com o Guilhermino Cunha? Com o José Wélio Bezerra? O presidente das Assembleias de Deus? Pedrosa, todos esses homens estão lá na maçonaria comigo. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei, em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos. Ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. O diabo faz isso. Ele te dá toda a autoridade e depois puxa o seu tapete. É um poder que não tem na Constituição Brasileira, não permite essas entidades funcionarem. E muito menos na Bíblia. Se em João 18, 20, o pastor Jesus disse, Eu sempre ensinei nos templos e nas sinagogas, onde reúne todos os judeus. E tudo falei abertamente. E nada disse em oculto. Como é que o cristão vai viver de ocultismo? Nós como vemos uma criança lá quietinha, num canto, você pode saber lá que ela está fazendo coisa errada. Então esse ocultismo não tem lugar no ministério, na Igreja de Cristo. Forças ocultas por trás dos grandes acontecimentos históricos do Brasil. A revelação é deste médico. José Renato Pedrosa acusa a instituição de satanismo e diz que os maçons vêm manipulando a humanidade no decorrer da história. Os homens mais ricos da face da Terra são os maçons. Porque Deus mandou um homem lá na minha casa, entregou, num vídeo que eu gravei em desespero, o cara ameaçado de morte, 42 minutos. Ele me deu a lista das lideranças evangélicas envolvidas com o satanismo da maçonaria. Pastores maçons. Segundo o testemunho do pastor Saad, ex-maçon grau 33 e guarda dos selos por 10 anos, gravado em 18 de dezembro de 2001, afirma que estes são maçons e pastores evangélicos. Vamos aos nomes. Silas Malafaia e familiares, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro. Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no Mensalão e etc. Miguel Angelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive Rio de Janeiro. Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor presidente das Convenções Batistas Brasileira e Carioca. Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da PIB de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial. Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro. Abner, pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão. José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente das Convenções Gerais das Assembleias de Deus. Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro. Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus, Rio de Janeiro. Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata do Rio de Janeiro. Francisco Silva, político e dono da rádio do Garotinho Rádio Melodia, Rio de Janeiro. Isaías de Souza Maciel, pastor dono da rádio Boas Novas, Rio de Janeiro. Harold de Oliveira, político e dono da rádio El Sadai, NK, publicita pai da Marina. Alberto Brizola, político e radialista e ex-marido da Marina de Oliveira, Rio de Janeiro. É estranho, pois todos citados na listagem, são grandes líderes evangélicos, que divulgam o Evangelho de Cristo e ajudam na obra de Deus e salvam muitas almas. Alguns possuem programas na mídia ajudando a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. O que realmente deve ser preocupante a todos nós é a qualidade de vida e poder que esses falsos líderes têm apresentado e levado as pessoas a experimentarem no momento em que supostamente aceitam a Jesus como seu salvador. Esses irmãos usurpam uma falsa liderança e se estabelecem líderes do povo na odisseia. Vejam só comigo o que pode estar acontecendo. 40 mil pastores além de seus auxiliares, como presbíteros, evangelistas, diáconos, entre outros, estão manifestando quando oram pelos irmãos e pessoas necessitadas do Senhor e sua salvação, ou então quando dizem às pessoas irmãos que recebam o Espírito Santo de Deus e falem em línguas estranhas e profetizem. Raciocinem comigo como essas misturas com espíritos malignos e anticristãos estão trazendo milhares e milhares de experiências malignas para os ajuntamentos cristãos, ao invés de estarem recebendo o Espírito Santo e estão compartilhando entre si com espíritos enganadores e manifestações que imitam as coisas de Deus, que não é difícil de ver, pois estão produzindo vazios e falta de mudanças no caráter do homem, estão blasfemando contra o Senhor Jesus. Quebraram o governo do Espírito pelo governo do homem. Imagine você ser o dono da casa e não poder entrar em sua própria casa, ficar literalmente, fora. Veja o que uma aparente simples aliança pode fazer. Você pode me perguntar mas a salvação não é individual? E o cuidado do Senhor também não é individual? Digo, que tem razão. A salvação nos é apresentada mediante ao Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas as multidões estão recebendo mensagens levadas por espíritos malignos que não procedem do Senhor, ou seja, não são levadas a reconhecerem seus pecados, e nem experimentarem o novo nascimento, e com isso não têm suas vidas transformadas pelo Senhor, mas viram crentes nominais, ímpios religiosos que não se converteram e nem receberam Jesus como Senhor de suas vidas, apenas propostas de receberem mudanças, cura anterior e benefícios financeiros. Mostra a igreja contemporânea. Aí mostra lá na igreja o Sr. Bispo Edir Macedo Bezerra. Mostra lá o Pastor Doutor Fausto Aguilar Vasconcelos. Mostra o Presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Oérico Bezerra da Costa. Mostra a dinastia, a malafaia. Mostra o que fizeram com o Darcy do Silete, porque não aceitou os princípios maçônicos. Porque no período que estive na maçonaria foi muito bem tratado, e até hoje sou respeitado por alguns, e aproveito e até me convido ainda hoje. Como o Sr. Neomel Kessler, Arthur Barros. Isaías de Sônia Maciel, dono da igreja. Instituída no Brasil, cuidado, meu irmão. Se você não passar por um processo de salvação, eu lamento dizer, demônio, eu sei que você está cheio de bíblia, e está com raciocínio é cauterizado, mas Satanás disse isso ao Sr. Jesus. Se prostado me adorares, tirarei o rindo. E a igreja contemporânea prova isso, porque naquela época Satanás mostrou a ele todas as lideranças evangélicas que nós temos no solo brasileiro. Adão de Oliveira, Francisco Silva. O deputado András de Oliveira, que sou o presidente também da Lívia, antes de formação das comunidades árabes do estado do Rio de Janeiro, e graças a Deus, inúmeras pessoas sabem que o meu discurso é muito atípico, eu não negocio com o diabo, eu não negocio com o pastor, que é maçom. Mas com o que eu vou fazer, que tipo de contribuição eu posso dar à igreja, uma vez que todas as lideranças no país são maçomas, o que eu posso fazer? Se queriam dizer, meus irmãos, antes de 1995, eu já estava pastor há 10 anos, e durante 10 anos eu participei da igreja do Senhor Jesus indevidamente. Eu fui um perjúrio do Senhor Jesus, porque ministrava a ceia do Senhor. Um alerta contra a igreja, cerca da maçonaria, ele invista em eu cursar o trigésimo terceiro grau, o discurso maçom, fazer parte, como relator da Confederação de Maçonaria Simbólica do Brasil, e também exercer a função da Guarda dos Cheiros, por mais de 10 anos ininterruptos, que é o serviço reservado da ordem. Hoje eu presidi a missão do Evangelho que acabou que foi, pregava o Evangelho de salvação, e não era salvo, muito menos o Filho de Deus. Porque eu fui um agente de Satanás, aí a imudir muita gente. A grande parte, hoje, da necessidade efetiva da igreja, é adquirir o que o Senhor Jesus rejeitou no deserto, que é poder e glória. O Senhor Jesus, após esse jejum, Satanás tenta usá-lo de forma bastante eficaz. Só que ele não contava quem é Deus. Jesus é verdadeiramente homem, e ele é verdadeiramente Deus. E após esse jejum, Satanás...